Saudações, queridos irmãos terráqueos, estou aqui novamente, para quem ainda não me conhece, sou Shakhtarakti, sou uma Arquituriana e hoje a pauta, o assunto a ser abordado será a cura. A autocura, que já venho falando em outros vídeos deste canal, mas hoje entraremos mais profundamente neste assunto para a elevação de seu ser, para a elevação espiritual, moral, intelectual, de cada um de vocês. Portanto, é necessário, queridos irmãos, que não só assistam, mas tentem praticar em suas casas. O que vou passar para vocês? Vocês percebam que minha conexão com a médium está mais estreita, ela me sente com mais potencialidade e a sua voz fica mais natural, sem o aspecto robótico. E isso flui muito melhor nos pensamentos, flui melhor o que queremos passar a ela e assim e também transmitir a vocês. A cura Arquituriana está disponível para todos vocês, sem exceção. Os amamos incondicionalmente e queremos muito ajudá-los a transcender para a quinta dimensão, a elevar suas consciências, a melhorar-se, a entender que vocês são mais do que este corpo físico denso, essa matrix que vivem, pois vocês não vieram aqui somente para nascer, viver suas vidas no automático, como fazem. Vocês não precisam viver assim. Esse não é o propósito de estarem aqui encarnados na Terra, irmãos. Queridos, ao elevar suas energias, ao elevar suas energias, tomarão consciência de quem realmente são. Queridos, para que consigam a cura que nós Arquiturianos oferecemos a todos os seres deste planeta, Primeiramente, é necessário que vocês peçam verdadeiramente esta ajuda, este auxílio e esta aproximação, pois estamos sempre perto de vocês, mas é necessário que partam de vocês esta vontade do auxílio. Já estaremos prontos a auxiliá-los em sua cura energética, a cura de seu ser, de seu espírito. É necessário que estudem melhor sobre bioenergia. Procurem mais conteúdos a respeito deste assunto, sobre chakras, que são centros de energia, para que possam trabalhar mais profundamente conosco. Ao pedir de coração o nosso auxílio, estaremos prontos para iniciar, junto a vocês, a cura. E quando falo cura, não me refiro somente a doenças do corpo físico, mas também doenças de seu corpo perispiritual, mental. Imaginem um corredor interdimensional, este corredor servirá como uma ponte entre vocês e nós. E para isso precisam, antes de tudo, meditar, respirar profundamente. Como já mencionei em outros vídeos, tentem imaginar uma luz prateada envolvendo todo o seu ser. E imagine que este corredor interdimensional se liga ao topo de sua cabeça, através do chakra coronário. Se abram, irmãos, como uma flor que deixa o sol aquecê-la. Imaginem que seu espírito se desloque por este corredor interdimensional até nossas naves de cura. É muito melhor quando fazemos isso, quando fazemos esse processo de cura, quando vocês nos pedem ajuda e estão completamente conscientes de todo o processo. Chegando em nossa nave, você receberá, através de nós, a luz azul. Sinta essa energia envolvê-lo. Sinta essa energia passar e ultrapassar todas as suas células, melhorando a vibração e a coesão celular. Imaginem o seu DNA sendo curado de forma dinâmica. É importante que participem conosco ativamente e consciente de todo o processo. Tentem praticar todos os dias e logo vocês perceberão uma mudança muito grande, uma mudança para melhor no padrão vibratório e conseguirão elevar suas frequências para a quinta dimensão. E a nossa comunicação, que é através dos pensamentos, telepaticamente, se dará com mais facilidade. Hoje, estamos há muito tempo trabalhando com vocês, irmãos terráqueos, trabalhando incansavelmente para a melhora. Agora, percebemos que muitos de vocês já estão conectados a nós e vibramos por isso. Mas é importante que aumente o número de pessoas que queiram se melhorar e buscar a autocura. E reconhecer que são puro amor e luz e de uma vez por todas se desvencilhar da matrix. Pois vocês estão na matrix, mas não pertencem à matrix. Vocês são muito mais do que este corpo denso e limitado. Pensem como espíritos eternos. Façam essa prática junto a todas as outras orientações energéticas que mencionei em outros vídeos deste canal. E perceberão a grande diferença positiva da transmutação do ser. Esta foi a mensagem de hoje. Que todos vocês possam estar envolvidos na luz azul, na luz prateada que emitimos a vocês, irmãos terráqueos. Pois o amamos. E queremos a evolução de cada um de vocês. Saudações.